Esse coração frio, deslinde Tá dando o sol que tem com a gente Com tantos carros, crianças, queimam a varia Já, já eu fico doente E sempre que soltam por frente Se um dar de novo ou outro que brilhe, sai da frente Eu quis estar presente, ele sempre é urgente Não tem amor que aguente Sinto pra vontade e dor, não tem morro Ou a gente congelou, pega o corpo Deixa o gelo da Europa pro dia Prefiro o seu carro ou da Bahia Se for pra vontade e dor, não tem morro Ou a gente congelou, pega o corpo Deixa o gelo da Europa pro dia Prefiro o seu carro ou da Bahia E sempre que soltam por frente Se um dar de novo ou outro que brilhe, sai da frente Eu quis estar presente, ele sempre é urgente Não tem amor que aguente Se for pra vontade e dor, não tem morro Ou a gente congelou, pega o corpo Deixa o gelo da Europa pro dia Prefiro o seu carro ou da Bahia Se for pra vontade e dor, não tem morro Ou a gente congelou, pega o corpo Deixa o gelo da Europa pro dia Prefiro o seu carro ou da Bahia Deixa o gelo da Europa pro dia 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 Obrigado.